Mestre Jesus, espiritualidade amiga, mentores do Centro Espírita Portal de Luz, nós agradecemos por mais uma oportunidade bendita de estarmos nos reunindo, Senhor, para o estudo das obras do instrutor Emmanuel, nessa manhã de domingo tão agradável, Senhor, chuvosa, em que nos é dada a oportunidade de estudo e aprendizado, Senhor, nós agradecemos aos Espíritos amigos por tudo que têm feito por nós, por possibilitarem esse grupo de estudos, esses encontros tão fraternos, que tanta luz tem trazido, Senhor, tanto entendimento tem possibilitado com referências ao Teu Evangelho de paz, fazendo de nós pessoas melhores, pessoas mais instruídas, mas principalmente, Senhor, pessoas que têm a possibilidade de transmitir esse conhecimento quando procurados pelos irmãos que precisam de esclarecimento, que a Tua paz reine, Senhor, em mais uma manhã de domingo, e que nos seja possível o estudo, a compreensão e a prática de tudo que nos tem sido passado, Senhor, há dois mil anos, desde que estiveste entre nós, que a Tua paz reine em mais uma manhã de estudos, que assim seja. No livro A Caminho da Luz, nós estamos iniciando hoje, o capítulo 4, quando Emmanuel vai citar para nós a primeira civilização, ou o primeiro dos quatro grandes povos exilados de Capela. Capítulo 4, A Civilização Egípcia Os Egípcios E o instrutor inicia Dentre os espíritos degredados na terra, os que constituíram a civilização egípcia foram os que mais se destacavam na prática do bem e no culto da verdade. No próximo parágrafo, o Emmanuel vai dar uma informação interessante para confirmar esse primeiro parágrafo. Mas é interessante a gente pensar que dentre os quatro povos exilados de Capela, segundo o Emmanuel inicia o capítulo 4 do livro, os que estavam mais próximos da compreensão e prática da lei de Deus era o povo egípcio. Por isso que o Emmanuel fala, foram os que mais se destacaram na prática do bem e no culto da verdade. Ele vai dar detalhes agora. Aliás, importa considerar que eram eles os que menos débitos possuíam perante o tribunal da justiça divina. Então, o Emmanuel está nos dizendo que dentre os quatro grandes povos que foram exilados lá de um planetinha que girava em torno de um sol chamado Capela na constelação do Cocheiro dentre esses quatro grandes povos, o menos endividado o que chegou em situação menos deplorável espiritualmente falando na terra é o povo egípcio. Emmanuel continua Então, Emmanuel está nos dizendo que por causa desse patrimônio moral menos complicado do que os outros grandes povos do que os outros três grandes povos eles guardavam no íntimo uma lembrança mais viva das experiências de sua pátria distante eles lembravam tudo eles tinham uma lembrança mais viva de tudo que eles tinham vivido lá em Capela naquele orbe no sistema de Capela Um único desejo os animava que era trabalhar devotadamente para regressar um dia aos seus penates resplandecentes penates é casa paterna, família, lar e resplandecente nós sabemos, é brilhante Então, eles se conscientizaram da necessidade de trabalhar com afinco para se renovar, para resgatar aquilo que eles deviam perante a lei de Deus para poder regressar à Capela O instrutor continua Uma saudade torturante do céu foi a base de todas as suas organizações religiosas Então, a organização religiosa daquele povo girava em torno de uma saudade torturante do céu O que é céu? O mundo de onde eles foram exilados Em nenhuma civilização da Terra o culto da morte foi tão altamente desenvolvido Eles cultuavam os mortos porque sabiam da imortalidade da alma tanto que na crença deles perante a reencarnação eles tentavam conservar o corpo mumificando, né? para que quando a alma voltasse ao plano físico voltasse e encontrasse o seu próprio corpo conservado Nós sabemos da falha da crença mas eles acreditavam na imortalidade da alma e na reencarnação Em todos os corações morava a ansiedade de voltar ao orbe distante ao qual se sentiam presos pelos mais santos afetos Eles queriam voltar Talvez tenha sido dos quatro grandes povos Por isso que morava em todos os corações segundo Emmanuel essa ansiedade para voltar E eles usaram isso E eles usaram isso como motivação para poder retornar à capela Foi por esse motivo que representando uma das mais belas e adiantadas civilizações de todos os tempos as expressões do antigo Egito desapareceram para sempre do plano tangível do planeta Plano tangível é plano físico Então por causa dessa superioridade moral em relação aos outros povos E dessa ansiedade de voltar para aquele mundo Lá no sistema de capela É que a civilização egípcia apesar de ser uma das mais belas e mais adiantadas de todos os tempos no nosso planeta desapareceram de repente E é interessante a gente notar que a civilização egípcia eles não eram guerreiros Então eles criaram a civilização deles no Egito E eles não invadiram nenhuma outra terra Eles não tinham aquela sede de poder e de invadir outros reinos e de invadir outros continentes e ir aumentando o seu império Eles criaram a civilização deles e ali mesmo ficaram E segundo Emmanuel de repente desapareceram para sempre do plano tangível, do plano físico Por quê? Porque os exilados de capela sendo os menos endividados e os mais esforçados eles retornaram para a capela A primeira leva de capelinos que retorna é o do povo egípcio E Emmanuel encerra esse último parágrafo dizendo Depois de perpetuarem nas pirâmides os seus avançados conhecimentos todos os espíritos daquela região africana regressaram à pátria sideral ou seja, houve um esforço houve uma conscientização a própria saudade de capela serviu para que eles se esforçassem e se mantivessem firmes na disciplina e no esforço e encerrando vamos dizer assim a construção das pirâmides o ciclo dos capelinos desculpa o ciclo do povo da civilização egípcia na terra se encerra e é por isso que o Emmanuel fala aqui atrás que essa que essa civilização sendo uma das mais belas e mais adiantadas de todos os tempos aqui no planeta de repente desaparece porque terminada a fase de expiação deles eles retornam para a capela já tiveram méritos para retornar para aquele orbe distante do qual eles tinham sido expulsos a primeira leva de capelinos que volta para a capela constituía-se quase que exclusivamente de egípcios segundo o item do estudo de hoje a ciência secreta o instrutor Emmanuel nos diz em virtude das circunstâncias mencionadas os egípcios traziam consigo uma ciência que a evolução da época não comportava e as pirâmides são o maior de todos os exemplos disso porque hoje hoje 2012 a nossa engenharia não consegue construir uma pirâmide então Emmanuel está dizendo em virtude das circunstâncias mencionadas que circunstâncias? todas as lembranças e todas as reminiscências e todas as experiências que eles tinham tido lá em capela olha como é o Emmanuel vem falar isso para a gente lá atrás em razão dos seus elevados patrimônios morais guardaram no íntimo uma lembrança mais viva das experiências de sua pátria distante então todo o conhecimento que eles tinham lá em capela eles tinham uma lembrança viva e daí a ciência tão avançada que conseguiu construir as pirâmides Emmanuel continua aqueles grandes mestres da antiguidade foram então compelidos a recolher o acervo de suas tradições e de suas lembranças no ambiente reservado dos templos mediante os mais terríveis compromissos dos iniciados nos seus mistérios olha que interessante o Emmanuel vai dizer o porquê daqui a pouco mas ele vem nos dizer o seguinte que os grandes mestres do povo egípcio foram então compelidos a recolher o acervo de suas tradições e lembranças de capela no ambiente reservado dos templos mediante os mais terríveis compromissos dos iniciados nos seus mistérios eles não podiam sair pregando assim a torto e a direito porque nem todos eles estavam tão maduros assim para entender por isso que os mais adiantados faziam parte de um ciclo de iniciação passavam por vários testes por várias provas para que pudessem fazer parte desse ciclo ou desse círculo iniciático e esse círculo iniciático tinha tinha graus então a gente passava pelo primeiro grau quem tinha mérito passava para o segundo até chegar no grau máximo e olha que interessante mediante os mais terríveis compromissos dos iniciados nos seus mistérios então havia um compromisso muito pesado de quem conseguisse passar pelos testes de iniciação também não se podia sair falando desses mistérios assim a torto e a direito Emmanuel continua os conhecimentos profundos ficaram circunscritos ao círculo dos mais graduados sacerdotes da época observando-se o máximo cuidado no problema da iniciação olha que interessante esses conhecimentos mais profundos ficaram segundo Emmanuel limitados circunscritos ao círculo dos mais graduados sacerdotes da época então havia ciclos de iniciação e para chegar nesse grau máximo que o Emmanuel está dizendo os mais graduados dos sacerdotes passava-se muitos anos e pouca gente conseguia chegar e esses que conseguiam chegar a esses graus máximos observavam segundo Emmanuel o máximo cuidado no problema da iniciação não era para sair passando informação a torto e a direito e nem facilitar muito o processo de iniciação porque a chegada no grau máximo de alguém despreparado para lidar com aquelas informações certamente traria problemas para aquele povo e o Emmanuel continua a própria Grécia que aí buscou a alma de suas concepções cheias de poesia e beleza através da iniciativa dos seus filhos mais eminentes no passado longínquo não recebeu toda a verdade das ciências misteriosas o Emmanuel está dizendo que a própria civilização grega tão avançada em cultura em poesia em filosofia buscou aí entre os egípcios a alma de suas concepções cheias de poesia e beleza através da iniciativa dos seus filhos mais eminentes então filhos da Grécia vamos dizer assim iniciados da Grécia iam até o Egito buscar concepções mas ele está dizendo que a própria Grécia não recebeu toda a verdade das ciências misteriosas então os iniciados gregos não conseguiram chegar aos graus máximos da iniciação egípcia Emmanuel continua tanto é assim que as iniciações do Egito se revestiam de experiências terríveis para o candidato à ciência da vida e da morte fatos esses que entre os gregos eram motivo de festas inesquecíveis então enquanto o candidato à iniciação da ciência da vida e da morte no Egito passava por experiências terríveis e tinha que ser muito sábio e muito forte e ter condições muito boas tanto mentais quanto físicas para poder passar por esses testes de iniciação entre os gregos essa fase de iniciação era motivo de festa a sabedoria do povo do Egito pegava os seus iniciados e ocultava enquanto que os gregos pegavam os seus iniciados que não chegavam aos pés do iniciado egípcio e fazia festa um último parágrafo os sábios egípcios conheciam perfeitamente a inoportunidade das grandes revelações espirituais nessa fase do progresso terrestre olha como é profundo isso aqui os sábios egípcios conheciam perfeitamente a inoportunidade das grandes revelações espirituais naquela fase do progresso terrestre ou seja os grandes sábios do povo egípcio os grandes iniciados como nós dissemos agora há pouco sabiam que não era nada nada oportuno naquela época fazer grandes revelações de espiritualidade por isso que os iniciados se isolavam nos templos o próprio fenômeno mediúnico e o próprio fenômeno de reencarnação era estudado mas dentro dos templos não se pregava isso tão abertamente assim porque a maioria das pessoas não saberia entender e fatalmente confundiria conceitos como nos disse Jesus tempos depois não deem vossas pérolas aos porcos porque um porco não sabe o que é uma pérola isso nos lembra uma passagem interessante porque depois da transfiguração quando Jesus Pedro Tiago Maior e João Evangelista desciam do monte Jesus recomenda a eles não contem a ninguém o que vocês acabaram de ver até que o filho do homem seja levantado dentre os mortos e o Emmanuel vai nos dizer no livro Caminho Verdade e Vida que essa recomendação do Cristo ela significa prudência porque a maioria das pessoas não saberia lidar com a informação que os apóstolos tinham para passar porque se eles dissessem nós subimos ao monte de tabor com Jesus e vimos Moisés e Elias algumas pessoas não acreditariam outras não estavam maduras para entender então o Emmanuel vai nos dizer no livro Caminho Verdade e Vida que essa recomendação de Jesus tem uma síntese Jesus recomendava prudência e a prudência é justamente o que os sábios egípcios tinham porque eles sabiam que não era oportuno sair pregando essas ciências essas revelações espirituais a torto e a direito por isso que o Emmanuel nos diz os sábios egípcios conheciam perfeitamente a inoportunidade o quanto não era oportuno as grandes revelações espirituais naquela fase do progresso terrestre a humanidade mesmo para o povo egípcio não estava madura quem conhecia profundamente essas revelações espirituais eram os sábios iniciados e o Emmanuel continua chegando a um mundo desculpa chegando de um mundo de cujas lutas na oficina do aperfeiçoamento haviam guardado as mais vivas recordações os sacerdotes mais iminentes conheciam o roteiro que a humanidade terrestre teria de realizar ou seja esses sábios esses iniciados lembravam todo o roteiro evolutivo de um mundo de expiação e provas porque eles já tinham passado por isso lá em capela por isso que o Emmanuel fala haviam guardado as mais vivas recordações os sacerdotes mais eminentes conheciam o roteiro que a humanidade terrestre teria que realizar sabia direitinho quais os estágios evolutivos que nós teríamos que passar num mundo que com a chegada dos exilados de capela deixava de ser um mundo primitivo para ser um mundo de expiação e provas olha como é profundo isso aqui Emmanuel está nos dizendo que os sábios egípcios lembravam de toda a trajetória evolutiva pelas quais eles mesmos tinham passado lá em capela ou naquele orbe que gira em torno de um sol chamado capela e aí para encerrar o nosso nosso estudo do livro Caminho da Luz Emmanuel nos diz aí residem os mistérios iniciáticos e a essencial importância que lhes era atribuída no ambiente dos sábios daquele tempo então Emmanuel está nos dizendo que os mistérios iniciáticos residem justamente no conhecimento da vida e da morte portanto da imortalidade da alma da comunicabilidade que nós usamos a ferramenta chamada mediunidade e nesse roteiro de progresso que eles se lembravam de ter passado lá em capela olha como é profundo isso aí residem os mistérios iniciáticos e a essencial importância que lhes era atribuída no ambiente dos sábios daquele tempo Emmanuel está nos dizendo que o conhecimento secreto que só os mestres do povo egípcio conheciam e que era um conhecimento restrito a poucas pessoas girava em torno da ciência da vida e da morte portanto imortalidade comunicabilidade e reencarnação e o roteiro do progresso que nós podemos estudar em o livro dos espíritos na lei do progresso terceira parte da primeira obra da codificação vamos anotar então para a semana que vem nós vamos estudar o politeísmo simbólico passando agora para o livro o consolador nós iniciamos o estudo da manhã de hoje pela questão cinquenta e oito e o assunto principal é a sociologia na questão cinquenta e oito pergunta-se ao instrutor Emmanuel reconhecendo-se o estado como o aparelhamento de leis convencionais é justificável a sua existência bem como a das classes armadas que o sustentam no mundo o que está sendo perguntado ao instrutor Emmanuel é o seguinte se a gente reconhecer o estado como sendo um governo que pelo menos em tese gira em torno de leis de um corpo de leis de uma constituição de um código civil código penal enfim é justificável a sua existência é justificável a existência de alguém que nos governe desse corpo de leis enfim bem como das classes armadas que o sustentam no mundo será que é justificável cada país ter o seu governo e o seu exército que o defenda e o instrutor Emmanuel responde na situação ou condição atual do mundo e considerando a heterogeneidade dos caracteres e das expressões evolutivas das criaturas examinadas isoladamente justifica-se a necessidade de aparelhos estatais nas convenções políticas então Emmanuel está nos dizendo que por causa da situação atual do mundo por sermos individualmente de evolução heterogênea ou seja uns muito próximos dos estágios evolutivos iniciais outros de nós alguns passinhos para frente outros mais adiantados por isso que o Emmanuel usou o termo heterogeneidade alguns de nós já conseguem viver em sociedade outros ainda tem dificuldade para conviver com as pessoas está querendo o tempo todo competir está querendo o tempo todo aparecer está querendo o tempo todo ser mais bonito então por causa dessa heterogeneidade no nosso desenvolvimento espiritual o Emmanuel nos diz justifica-se a necessidade dos aparelhos estatais nas convenções políticas então ainda há para nós a necessidade de governo ainda há necessidade de alguém que tome a frente e que faça valer as leis e enfim toda essa toda essa estrutura política e governamental que nós conhecemos então ainda é necessário segundo o Emmanuel está nos dizendo mas ele continua bem como das classes armadas que mantém o orbe como institutos de ordem para execução das provas individuais o Emmanuel está dizendo que por causa dessa heterogeneidade por nós sermos totalmente diferentes em termos de nível evolutivo ainda se faz necessária as classes armadas porque nós conhecemos pessoas extremamente pacíficas mas há outras pessoas extremamente é baderneiras vamos dizer assim se não houver ordem no sentido de de cobrança rígida se não houver uma autoridade cobrando se possível e se necessário prender processar e até coisas mais até atitudes mais rígidas mais pesadas infelizmente provavelmente nós já teríamos perdido o controle então por causa dessa heterogeneidade a existência das classes armadas ainda é necessária no nosso ORP e o Emmanuel continua como instituto de ordem para execução das provas individuais olha que interessante por causa das nossas provas individuais espíritos individualidades espirituais que ainda somos faz-se necessária toda essa organização ele continua nas contingências humanas presta atenção agora até que o homem perceba o sentido de concórdia e fraternidade dentro das leis do Criador ou seja quando nós entendermos o verdadeiro sentido de concórdia e de fraternidade nem governo e nem forças armadas serão necessárias o dia que nós vivermos de pleno acordo com a lei de Deus vivenciando o evangelho nas nossas atitudes nós vamos pensar no próximo antes de pensar em nós mesmos nós vamos respeitar os direitos do próximo e nesse momento não vai mais ser necessário nenhum governo para nos ditar as regras e nem forças armadas para obrigar a gente a cumprir essas regras olha o que o Emmanuel está dizendo e ele continua prescindindo quer dizer abrindo mão então da obrigatoriedade de certas determinações das leis humanas convencionais e transitórias muitas vezes a gente faz as nossas obrigações porque a lei determina não porque a gente enxerga nisso uma necessidade muitas vezes nós deixamos de agredir pessoas não porque enxergamos nessa agressão um ato falho mas porque nós temos medo de polícia boletim de ocorrência processo e cadeia olha que interessante e o Emmanuel está chamando as leis humanas de convencionais e transitórias porque só a lei de Deus é eterna Kardec já tinha dito isso para a gente no Evangelho segundo o Espiritismo que as leis humanas elas vão progredindo conforme nós vamos progredindo porque somos nós quem criamos as leis e se nós somos imperfeitos as leis são imperfeitas conforme nós formos crescendo espiritualmente e aprendendo a pensar cada vez mais no próximo nós mesmos não vamos ter motivos para ficar presos a essa ou aquela lei a gente vai saber o que fazer sem que a lei determine olha que interessante por isso que ele chamou as leis humanas de convencionais e transitórias então para a gente resumir essa resposta ainda se faz necessária a existência de um estado de um corpo de governo e infelizmente ainda se faz necessária também a existência das classes armadas ou das forças armadas para manter a ordem porque na nossa heterogeneidade espiritual ainda há muitos irmãos nossos literalmente baderneiros ainda existem pessoas que estão no nosso mundo tentando plantar desordem tentando desorganizar aquilo que já está organizado é interessante a gente pensar nisso porque nessa heterogeneidade enquanto existem pessoas dóceis às leis que mesmo não concordando seguem porque entende que a lei humana é transitória e a lei de deus ela é definitiva enquanto ainda existem pessoas assim também existem ainda pessoas desregradas que fazem as coisas cumprem as leis por obrigação não por enxergar em determinada atitude uma necessidade evolutiva e tem gente que além de não seguir ainda quer fazer baderna ainda quer que as outras pessoas também não sigam então segundo emano nessa resposta que foi dada a questão 58 do livro consolador ainda há por causa do nosso grau evolutivo a necessidade de governo e de forças armadas questão 59 tem o espiritismo um papel especial junto da sociologia será que o espiritismo facilitaria o trabalho dos sociólogos será que se a sociologia abrisse mão de parte dos seus postulados para enxergar as situações do ponto de vista que a doutrina espírita nos traz a vida e o trabalho dos sociólogos seria diferente e emano responde na hora atual da humanidade terrestre em que todas as conquistas da civilização se subvertem nos extremismos o espiritismo é o grande iniciador da sociologia por significar o evangelho redivivo que as religiões literalistas tentaram inumar nos interesses econômicos e na convenção exterior dos seus prosélitos olha que interessante então nessa hora atual da humanidade e o livro foi psicografado em 1940 hoje segunda década do século 21 isso aqui está mais atual ainda em que todas as conquistas da civilização se subvertem nos extremismos ou seja tudo que nós descobrimos ao invés de ser usado com equilíbrio nós estamos usando nos extremos ora exagerando e ora abandonando o espiritismo é o grande iniciador da sociologia ou seja o espiritismo teria muito a contribuir com a sociologia por quê? por significar o evangelho redivivo por significar a tentativa de Jesus de reviver o evangelho na sua pureza nós não podemos confundir os erros do movimento espírita com a doutrina espírita erro do movimento espírita é falha de interpretação nós não podemos confundir as coisas e ele continua que as religiões literalistas que leem ao pé da letra e interpretam mal tentaram inumar nos interesses econômicos e na convenção exterior dos seus prosélitos olha que interessante essas religiões literalistas tentaram fazer com que o evangelho girasse em torno de interesse econômico mas o evangelho é imutável o evangelho é lei de Deus e a lei de Deus não muda então o problema não é do evangelho é da interpretação e da forma que nós gerenciamos vamos dizer assim o conhecimento do evangelho e o próprio Emmanuel continua restaurando os ensinos de Jesus para o homem e esclarecendo que os valores legítimos da criatura são os que procedem da consciência e do coração a doutrina consoladora dos espíritos reafirma a verdade de que a cada homem será dado de acordo com seus méritos olha o que Emmanuel está dizendo restaurando os ensinos de Jesus aquilo que foi dito há dois mil anos e as interpretações literalistas e o próprio distanciamento no tempo e na cultura distorceram então restaurando os ensinos de Jesus e esclarecendo que os valores legítimos da criatura são os que procedem da consciência e do coração olha o que Emmanuel está dizendo os nossos valores reais eles não procedem de dinheiro nem de diploma universitário nem do carro que nós andamos nem da casa que nós ostentamos nem da roupa dessa ou daquela marca que nós usamos procedem da consciência e do coração coração é sentimento e ele continua a doutrina dos espíritos consoladora reafirma reafirma a verdade de que a cada homem será dado de acordo com seus méritos como Jesus tinha nos dito em Mateus 16 27 a cada um será dado segundo suas obras Jesus está nos dizendo que nós vamos colher o que nós plantamos a cada um será dado segundo suas obras não segundo a sua cultura nem segundo o país em que vive nem segundo o cargo que nós ocupamos nem de acordo com os diplomas que nós conseguimos nem de acordo com o nosso nível financeiro com as nossas obras e Emmanuel continua no esforço individual que eu posso ajudar as pessoas e mostrar o caminho para elas mas elas não podem progredir por mim nem eu por elas eu posso iluminar o caminho mas quem tem que trilhar é cada um de nós dentro da aplicação da lei do trabalho e do bem livro dos espíritos terceira parte da lei do trabalho é necessário plantar para poder colher e por que do bem? porque o trabalho que vai nos fazer colher paz nas próximas encarnações é o trabalho no bem eu posso agir eu posso seguir a lei do trabalho e agir mas eu posso agir no mal isso vai me trazer dores e o Emmanuel continua razão pela qual representa o melhor antídoto melhor remédio dos venenos sociais atualmente espalhados no mundo a doutrina espírita revivendo os ensinamentos de Jesus clareando para nós os ensinamentos do evangelho serve representa o melhor remédio ou no termo que o Emmanuel usou o melhor antídoto contra os venenos sociais atualmente espalhados no mundo as filosofias políticas que o Emmanuel vai falar daqui a pouquinho do absurdo e da ambição desmedida por exemplo o próprio capitalismo que rege o nosso país aliás rege boa parte do mundo o que são as crises mundiais econômicas as crises mundiais econômicas para mim são avisos de Deus é Deus nos dizendo para de pensar em lucro porque esse sistema capitalista ele não é autossustentável enquanto uma pessoa é bilionária a outra está catando comida no lixo toda e qualquer crise econômica é um aviso de Deus para com isso mas nós não estamos seguindo por isso que o Emmanuel falou em filosofias políticas do absurdo e da ambição desmedida sempre vai ter uma filosofia política querendo resolver os problemas facilmente sempre vai ter uma uma filosofia política querendo que as pessoas se transformem de uma hora para outra isso não existe é por isso que nenhuma linha política vai resolver os nossos problemas e Emmanuel encerra a resposta restabelecendo a verdade e a concórdia para os corações o Cristo tinha nos dito conhecereis a verdade e a verdade vos libertará por isso que o Emmanuel falou restabelecendo a verdade aquela verdade que liberta porque a doutrina espírita ela é literalmente a doutrina da libertação cada um de nós age de acordo com a consciência que vai aflorando conforme nós vamos crescendo espiritualmente sem necessidade de sacerdote dessa ou daquela religião porque no livro dos espíritos na questão 621 o espírito de verdade nos revela que a lei de Deus está gravada na nossa consciência quando nós cometemos uma falha a consciência cobra na hora não precisa de boletim de ocorrência não precisa de processo eu não preciso abrir nem a bíblia nem o evangelho para saber que eu errei a consciência cobra na hora por isso que o Emmanuel está dizendo restabelecendo a verdade a doutrina espírita é a doutrina da libertação nós não precisamos de julgo de pastor nem de padre nem de sacerdote nenhum a doutrina espírita nos faz entender a lei de Deus justamente para que a nossa consciência funcione questão número 60 como se deverá comportar o espiritista perante a política do mundo é bom a gente fazer um esclarecimento na introdução de um livro dos espíritos Kardec nos diz que para coisas novas precisam haver termos novos isso exige a clareza de comunicação e ele diz que o seguidor da doutrina espírita seria chamado de espiritista ou espírita a maioria de nós ouve o termo espírita o tempo todo e o Emmanuel está usando o outro termo sugerido por Kardec ele está usando o termo espiritista nós estamos fazendo esse esclarecimento para que ninguém estranhe o termo que o Emmanuel colocou aqui esse termo foi sugerido pelo próprio codificador na introdução ao estudo da doutrina espírita na primeira obra da codificação então como é que nós espíritas ou espiritistas devemos nos comportar perante a política do mundo e o instrutor responde o sincero discípulo de Jesus está investido de missão mais sublime em face da tarefa política saturada de lutas materiais o começo da resposta de Emmanuel é sublimado o sincero discípulo de Jesus ele não está falando dos espíritas ele está falando de todo e qualquer discípulo sincero de Jesus está investido de missão mais sublime em face da tarefa política saturada de lutas materiais ou seja se nós nos dizemos sinceros discípulos de Jesus a nossa missão é um pouquinho mais sublimada vamos dizer assim quando comparado com essa briga política como Emmanuel está dizendo saturado de lutas materiais as brigas políticas só estão pensando em poder só estão pensando em dinheiro e o instrutor continua essa é a razão porque não deve provocar uma situação de evidência para si mesmo nas administrações transitórias do mundo então quando nós precisarmos adentrar vamos dizer assim esse campo político que nós não estejamos procurando situações de evidência para nós mesmos façamos tudo com humildade e pensando nas necessidades do próximo não para mostrar para as pessoas olha fui eu que fiz fui eu que falei fui eu que mandei que nós sejamos mais humildes por isso que o Emmanuel falou essa é a razão porque os discípulos de Jesus estão investidos de uma missão mais sublime e por estarmos investidos de missão mais sublime é que nós não devemos provocar situação de evidência para nós trabalhe com humildade se for necessário se meter em política e o instrutor continua e quando convocado a tais situações pela força das circunstâncias o Emmanuel está dizendo que muitas vezes as circunstâncias vão fazer com que a gente tenha que se meter em política o que nós devemos fazer deve aceitá-las não como galardão para a doutrina que professa mas como provação imperiosa e árdua onde todo o êxito é sempre difícil que a gente não se meta em política achando que está prestando um serviço para a doutrina espírita nós não temos que enxergar isso como um mérito ou usando o termo que o Emmanuel está usando aqui como um galardão para a doutrina espírita e sim como uma provação imperiosa e árdua porque nós vamos ter poderes em mão e tendo poder nós temos que usar bem porque Jesus disse que a quem muito foi dado muito se pedirá Emmanuel continua o espiritista sincero deve compreender que a iluminação de uma consciência é como se fora a iluminação de um mundo salientando-se que a tarefa do evangelho junto das almas encarnadas na terra é a mais importante de todas visto constituir uma realização definitiva e real olha como é profundo isso nós espíritas devemos compreender finalmente que a iluminação de uma consciência a informação espírita que nós oferecemos a uma consciência que ainda está perdida que ainda não tem luz própria é como se fosse a iluminação de um mundo cada alma que nós salvamos é como se a gente tivesse salvado o mundo inteiro cada alma que nós iluminamos com o conhecimento espírita é como se a gente tivesse iluminado um planeta inteiro diz que Jesus dizia há mais festa no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender e o Emmanuel continua salientando-se que a tarefa do evangelho junto das almas encarnadas na terra é a mais importante de todas visto constituir uma realização definitiva e final e real olha como é profundo a nossa missão seja na política seja no magistério seja no esporte é iluminar consciências através do evangelho e o Emmanuel nos diz que essa iluminação das almas pela luz do evangelho constitui uma realização definitiva e real o que eu conquistar em termos de diploma na próxima encarnação eu não tenho mais o diploma eu tenho conhecimento no perispírito mas não tenho mais diploma o que eu conquistar em termos de política eu posso perder em minutos o que eu conquistar materialmente eu posso perder em alguns segundos mas o que eu conquistar em termos de moral o Emmanuel está dizendo é uma realização definitiva e real essa a gente não perde essa é para toda a eternidade Emmanuel continua a missão da doutrina é consolar e instruir através de Jesus para que todos mobilizem as suas potencialidades divinas no caminho da vida olha que interessante ou seja se nós já temos algum potencial se a doutrina espírita e o evangelho de Jesus já desenvolveu parte dos nossos potenciais é para a gente ensinar as pessoas a desenvolver os próprios potenciais por isso que Jesus dizia fazei resplandecer a tua luz eu não posso ficar iluminando vocês para o resto da vida eu clarei o caminho mas você trilha e trilhando a tua luz vai resplandecer Emmanuel continua trocá-la por algum lugar no banquete dos estados ele está usando a parábola do festim de núpcias se a gente trocar as aquisições do evangelho por um lugar no banquete dos estados é inverter o valor dos ensinos porque todas as organizações humanas são passageiras ele tinha dito lá atrás daqui mais um tempo nós vamos evoluir não vai precisar mais de estado não vai precisar mais de governo nós vamos saber o que fazer então o que adianta eu ficar brigando por governo por isso que ele está falando todas as organizações humanas são passageiras em face da necessidade de renovação de todas as fórmulas do homem na lei do progresso universal daqui mais um tempo mesmo ainda havendo governo o governo já vai ser diferente já não vai ser centrado mais numa pessoa a tendência é descentralizar poderes porque se o poder gira em torno de uma pessoa só e ela falha todo mundo falha junto como dizia Jesus porventura pode um cego guiar outro cego eles não vão cair os dois no barranco como é que nós podemos ser governados por pessoas que não tem luz própria então daqui a um tempo creio eu que até a própria maneira de governar deve mudar um pouco Emmanuel continua depreendendo-se daí quer dizer compreendendo-se daí que a verdadeira construção da felicidade geral felicidade geral para todo mundo não é felicidade pessoal é felicidade para todo mundo só será efetiva com bases legítimas no espírito das criaturas e política cargos diplomas tudo isso não é aquisição do espírito quando eu vou para a faculdade a aquisição do espírito é o conhecimento diploma é só um certificado que se eu sair do Brasil e for para a Argentina lá pode não valer olha como é profundo nós temos que pensar nisso para encerrar o estudo de hoje questão 61 como deveremos encarar a política do racismo como é que a gente tem que encarar essas pessoas esses irmãos nossos que ainda não se afinizam com essa ou aquela raça com essa ou aquela maneira de pensar com esse ou aquele preconceito ainda dentro do seu coração e o Emmanuel responde se é justo observarmos nas pátrias o agrupamento de múltiplas coletividades pelos laços afins da educação e do sentimento a política do racismo deve ser encarada como erro grave que pretexto nenhum justifica olha como é profundo o Emmanuel está dizendo se é justo observarmos nas pátrias nos países o agrupamento de múltiplas coletividades pelos laços afins da educação e do sentimento ou seja educação sentimento tendência tudo isso nos agrupa nós nos agrupamos por tendências nós espíritas fazemos isso o tempo todo não é que a gente tenha preconceito com outra religião mas às vezes a doutrina espírita já nos trouxe uma paz tão grande que a gente não consegue conviver com uma pessoa de outra religião porque ela ainda está naquela fase do fanatismo de achar que só ela está com a verdade só ela sabe só ela enfim então os laços que o Emmanuel vai falar da educação e do sentimento eles ainda nos atraem sim nós nos agrupamos por afinidade mas olha o que o Emmanuel fala a política do racismo deve ser encarada como erro grave então nós não podemos ter no nosso grupo de afinidades as portas fechadas a quem não pensa como eu afaste-se por favor não é só o racismo em termos de cor de pele em termos de enfim qualquer outro preconceito que nós tenhamos aí nós não podemos ter no nosso grupo de afinidade fechado até porque às vezes a pessoa que não tem afinidade nos procura porque quer aprender um pouquinho do que nós sabemos e nós não podemos excluí-la e o Emmanuel continua que pretexto nenhum justifica nada justifica racismo em todos os sentidos não é só no sentido de cor da pele porque os professores também sofrem racismo os obesos também sofrem racismo há todo tipo de preconceito gente não se limita só a cor da pele o Emmanuel continua para a gente encerrar por quanto não se pode apresentar base séria nas suas alegações por isso que ele está falando que nenhum pretexto justifica racismo porque não pode apresentar base séria nas suas alegações se você olhar o pretexto de um racista e prestar bem atenção naquilo que ele está alegando como sendo o motivo do racismo o pretexto não é válido ele é superficial ele é distorcido não há pretexto nenhum para justificar racismo e o Emmanuel encerra que mal encobrem o propósito nefasto de tirania e separatividade esses são os nossos propósitos quando a gente usa do racismo tirania e separatividade como quem diz eu não me misturo eu não vou lá onde o fulano está se ele quiser ele que vem aqui quem somos nós? nosso senhor Jesus Cristo nos disse no evangelho que aquele que quiser ser o maior que seja o servo de todos quer crescer espiritualmente aprenda a servir se nós quisermos crescer enquanto espíritos imortais que nós aprendamos a servir e servir o necessitado independente da cor da pele da idade do peso do nível cultural da classe social do seu poder aquisitivo como nos diz o próprio Cristo na parábola do bom samaritano um homem descia de Jerusalém para Jericó ele não está dizendo se esse homem é rico pobre branco ou negro é bonito ou feio é muito culto ou menos culto não interessa nós temos que ajudar então que não haja espírito de separatismo muito pelo contrário a tendência é que no futuro nós nos enxerguemos todos como irmãos independente da pata em que nós venhamos a viver encerrando os estudos da manhã de hoje nós agradecemos aos espíritos amigos aos mentores do centro espírita portal de luz a oportunidade bendita de estarmos aqui senhor encerrando nesse momento a nossa singela participação nesses estudos que nós continuemos sendo amparados senhor porque é inegável a participação dos espíritos amigos na nossa vida o quanto eles têm feito por nós senhor na grande maioria das vezes sem o nosso mérito obrigado a esses espíritos muito obrigado pela tua sublime bondade senhor em ajudar esses irmãos menores tão rebeldes que nós ainda somos que os estudos das obras de Emmanuel e todas as obras de confiança da doutrina espírita nos tragam paz nos tragam segurança fortaleçam a nossa fé mas que nós entendamos finalmente o quanto é necessário transmitir esse conhecimento que nós já temos fazendo o senhor resplandecer a nossa luz e que nós possamos iluminar o caminho dos nossos irmãos para que nessa caminhada a luz deles também se resplandeça que seja feita sempre a vontade de Deus que nós nos amemos uns aos outros que assim seja Rede Amigo Espírita uma ferramenta de união interação e divulgação do movimento espírita acessem www.amigoespirita.ning.com e confira nosso acervo disponível Rede Amigo Espírita divulgando instruindo e unificando www.amigoespirita.com Legenda Adriana Zanotto